e aí eu morso estava aí Sai dele! Dê uma remédio de vermelho, não me daria? A boca te filmando. Xen! Oi, Xen! Chuta, caralho, chuta, caralho. Xen, Xen! Xen! Vamos lá. Vamos lá. Está chovendo. Está chovendo. Eu vou botar isso para dentro e está chovendo. Eu não vou ficar aqui. Está ligado na chuva. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo.